Aqui há uma semana de iniciar a Expo Inter, do lançamento da Expo Inter, que é a grande vitrine dos gaúchos, é a grande vitrine do campo e o grande destaque hoje é o Grupo IESA, Ambrósio Pérez, o player do Grupo IESA aqui. Uma mensagem aí para os gaúchos, já hoje chegando, o primeiro dia, a chegada dos animais aqui e o Grupo IESA prestigiando esse evento, não é isso, Ambrósio? É isso mesmo, o Grupo IESA está na Expo Inter desde 2008, mais ou menos, a gente sempre aqui nos torne, a gente usa uma expressão que lá atrás nós escutamos, que a Expo Inter é a porteira do Rio Grande, então se você quer falar com o Estado inteiro, se você quer falar com o que há de mais importante no Estado, que é o agronegócio, agropecuária, agricultura, você vem para a Expo Inter, o nosso negócio é um negócio de automóveis, que hoje se expande para o interior, já temos aí várias cidades que a gente já participa, Santa Maria nós estamos indo, Erexim, Cruz Alta, Passo Fundo, Caxias, o Litoral Norte, então assim, faz parte desse nosso crescimento, dessa nossa capitalidade com o Estado, a participação na Expo Inter, nós acreditamos muito na Expo Inter, acreditamos também muito na Expo Inter, e nas pessoas que hoje compõem a Expo Inter, a secretária Média tem nos apoiado muito, é uma grande figura, ela faz um trabalho belíssimo para a Expo Inter, e o Grupo IESA hoje conta com todas as marcas aqui, nós estamos participando com todas as marcas, nós temos disposição de carros hoje, mais de mil metros de carros, distantes nossos, disposição de produtos nossos, então assim, mais uma grande edição, e quem não participou, que participe porque a Expo Inter está cada vez melhor, eu acho que, eu estava escutando o clima, parece que vai melhorar bastante, então isso favorece muito, mas o Grupo IESA hoje está acostumado com a Expo Inter de chuva, então vamos, venham para a Expo Inter para desfrutar tudo o que tem de bom nesse Estado, e nós estaremos aqui com muita alegria. Prózio, todos os anos o Grupo IESA é destaque aqui na Expo Inter no setor de veículos, esse ano vai continuar? Vai, nós estamos, a gente prepara inclusive algumas condições especiais para o produtor rural, para o agricultor, e a gente também traz alguns lançamentos esse ano, especialmente nas marcas BID e Great Wall, que é a GWM, nós vamos trazer novidades e lançamentos para esse momento, normalmente a gente, nessa época de Expo Inter, a gente antecipa alguns lançamentos e pode proporcionar aos clientes para que eles aqui possam olhar, o Estado inteiro possa participar desse momento, o segmento acutivo que sempre é bastante importante também, que é quem movimenta toda essa economia, né? O automóvel tem uma participação muito importante nesse desenvolvimento também. Bom, para resumir, para finalizar, Grupo IESA, inovação, tecnologia e conexão com os clientes? Sem dúvida, nós nos preparamos para esse crescimento. Hoje a gente tem mais de 44 nozes, mas internamente nós nos preparamos muito para enfrentar esse momento, porque a gente entende que o nosso negócio é um comércio, o comércio é prestação de serviços. Ele não para, ele conhece o cliente, mas segue tratando o cliente. Então, para nós, a atualização da tecnologia, produtos de ponta, é aquilo que a gente se dedica muito a todos os dias. Vida longa ao Grupo IESA e Vida longa Expo Inter e Vida longa mais uma vez ao Grupo IESA com condições especiais, tecnologia e conexão com os clientes. Obrigado. Obrigado, Sérgio.